Filme Nosso Lar, Laura, mãe de Lízias, que reencarna para se tornar mãe da neta. Pergunta, quando ela reencarna e tem nova vida, missão, ao retornar ao mundo espiritual, ela retoma como mãe de Lízias ou da neta? Como é que acontece nessa nova trajetória? É a dúvida que a nossa ouvinte internauta tem. E isso depende muito do que é que eu me afinizo mais. Porque, se você lembrar, no livro Nosso Lar, Dona Laura, quando volta, não lembrava das últimas existências dela. Ela tem que passar por um tratamento para lembrar, por um trabalho de estímulo magnético, para ela conseguir lembrar 300 anos, para ela conseguir enxergar. Mas, quando ela chega em Nosso Lar, ela não traz memória de nenhuma encarnação anterior. É preciso fazer um estímulo para que a memória volte. Seguindo esse raciocínio, quando ela vai voltar, o que é que ela vai lembrar? Da última. Ela vai ser o quê? Mãe da menina. Mas pode ser que ela tenha crescido espiritualmente na volta, e ela diga, não, eu sei que eu sou mãe da menina, mas também fui mãe do Lízias. Isso não gera conflito. Porque é como, por exemplo, você que é professor, encontrar, tempos depois, um aluno seu que diz assim, professor, você lembra de mim? Seu aluno, você é verdade, você foi meu aluno e tal. Hoje, quem está estudando com o senhor é a minha filha. A minha filha é sua aluna. É mesmo, é. Aí você deu aula para o pai e está dando aula para a filha hoje. Isso acontece muito com professores que permanecem um longo tempo no magistério. Então, o fato de eu ser pai de alguém e pai do outro não invalida a minha relação de paternidade, porque o sentimento continua vivo, apesar de ser de existências distintas. Então, nós temos aí duas possibilidades. Ela volta, lembrando apenas da última existência, como aconteceu nessa de Lízias, ou ela teria crescido e volta com a lembrança de mar de uma existência, sem conflitos, porque são pessoas amadas que eu digo, eu lembro que eu fui seu pai, sua mãe, e lembro que fui sua mãe também. Eu lembro das duas. Como eu lembro que fui seu professor, e lembro que sou professor de sua filha. Isso não gera conflito para o Espírito, porque ele enxerga, não a existência, mas ele enxerga a vida. E na vida eu tive relação de maternidade com pessoas diferentes nesse sentido.